Olá, 25 de julho de 2019, confira agora as principais notícias desta quinta-feira. Governo anuncia detalhes da liberação de saques do FGTS e do PIS. No estúdio, o economista fala sobre o impacto da medida e orienta as pessoas que terão direito ao benefício. Ações educativas e carreata marcam o dia do motorista na capital. Mudanças na política antidrogas do governo federal podem comprometer atendimento à população em São Luís. Fique ligado na TV Difusora e tenha um bom dia Maranhão. Um ótimo dia para você que nos acompanha em todo o estado nesta quinta-feira ao vivo. Estamos aqui com toda a nossa equipe reunida para levar o melhor da informação para você que nos acompanha e nos dá a honra da sua audiência em todo o estado do Maranhão. Obrigado mesmo pela audiência que só vem crescendo aqui no Bom Dia Maranhão. Nós vamos começar o dia de hoje com imagens da capital maranhense, trânsito ao vivo nas principais avenidas. Imagem aí em tempo real. A gente começa pela Avenida Guaxenduba, um importante cruzamento aí. O pessoal que segue para Deodoro, para o centro da cidade. Olha só, vem descendo aqui pela Rua das Cajazeiras, já o volume grande nesse horário no trânsito. E a gente aproveita para parabenizar os motoristas pela data de hoje. É dia do motorista, a data significativa aí. Relacionada também à religião, né? O dia de São Cristóvão. E a gente abraça então os motoristas profissionais do trânsito. A Avenida dos Portugueses agora, hein? No sentido Itaquibacanga, o trânsito maior lá. O fundo Rio Macanga, bela imagem para você em tempo real da capital maranhense. Imagens do trânsito, nenhum registro de acidente nesse trecho da cidade. Até o momento, essa informação que chega para a nossa produção. Você vai vendo aí o volume grande de veículos já se dirigindo aqui para a área da Areinha, enfim, para a Avenida dos Africanos também. Vamos para Carlos Cunha, aqui pertinho no Jaracati. Trânsito tranquilo, viatura da SMTT já está aí posicionada para facilitar e as pessoas aguardando de forma correta para atravessar na faixa de trânsito. Comportamento que merece os parabéns aí, comportamento do pedestre maranhense. Trânsito tranquilo, sol já está brilhando na Ilha do Amor, em São Luís do Maranhão. Por último, a Avenida Guajajaras, cruzamento aí com a Lourenço Vieira da Silva. Trânsito já nesse horário aumentando aí, o volume de veículos aumentando nesse horário nesta manhã, apesar das férias, final de semana de férias. E daqui a pouquinho a gente volta mostrando mais quatro pontos da cidade nesse monitoramento que é feito pela Secretaria Municipal de Trânsito. A Prefeitura de São Luís, mais uma prestação de serviço para você que acompanha o nosso Bom Dia Maranhão, em especial aqui na capital São Luís do Maranhão, tá bom? Bom, as medidas anunciadas pelo governo federal de mudanças na área da política antidrogas têm causado críticas de diversos setores. Há quem afirme que o atendimento à população assistida nos programas está comprometido. Já o governo federal entende que as medidas eram necessárias. O anúncio foi feito pelo presidente Jair Bolsonaro em sua conta oficial em uma mídia social. Na postagem, ele afirma que há décadas a esquerda se infiltrou nas instituições e passou a promover sua ideologia travestida de posicionamentos técnicos e que o decreto que assinou extingue vagas para órgãos aparelhados no Conselho Nacional sobre Drogas e acaba com o viés ideológico nas discussões. A mudança reduz de 31 para 14 o número de cadeiras no Conselho, retira todos os representantes na sociedade civil e especialistas e mantém somente membros do governo e conselhos estaduais antidrogas. A medida vem recebendo críticas. Em um debate sobre o tema, durante o programa Na Hora D, José Ribamar Patrício, membro do Conselho Estadual de Políticas Antidrogas, falou sobre os impactos da medida. É inviável que um conselho, os conselhos, eles não se constituem dessa forma, representados por só membros do governo, do poder público. Eles sempre foram constituídos por membros da sociedade civil e do poder público. Então é a primeira vez na história que algo acontece dessa forma. Então não haveria necessidade de ter um conselho. Poderia ser só um encontro dos secretários, enfim, dos que estão delegados por ele para compor o suposto conselho. Porque ele deixa de ser conselho, porque conselho não é isso. O diretor do Centro Estadual de Atenção Psicossocial, Álcool e Drogas, diz que somente nas unidades do Estado são mais de 300 atendimentos por mês e que a medida pode comprometer os trabalhos desenvolvidos. O Conselho Federal de Medicina indicava o especialista para poder participar dessas reuniões de colegiado. O de psicologia, o de assistência social, o de enfermagem. O que, na minha opinião, fere muito. Principalmente a Lei nº 11.216, que é a lei da reforma na assistência psiquiátrica no Brasil. Onde é uma reforma que viabilizava a participação integral, principalmente do trabalhador da saúde mental dentro das esferas de políticas sobre álcool, crack e outras pessoas com transtorno mental. Então quando você retira a participação do trabalhador da saúde, quando você retira a participação da sociedade civil dentro de um conselho, você perde muito, principalmente na elaboração de políticas mais personalizadas, de políticas que respeitem mais a integridade do paciente, e por isso que respeitem mais a heterogeneidade da nossa própria população brasileira. Esta enfermeira, especialista em saúde mental, trabalha com dependentes químicos há cinco anos. Lamenta que a opinião de profissionais que atuam em conjunto nos tratamentos passe a ser desconsiderada. É um conselho que trabalha políticas sobre drogas e a enfermagem, como uma das outras classes que foram retiradas, excluídas do Conad, trabalha fazendo essa interligação dos usuários de drogas com essas políticas, que elas são de cúnio fundamental para o acolhimento, para o tratamento desse paciente, podendo direcionar esse paciente para um tratamento específico, onde a gente vai buscar a melhor condição desse acompanhamento. Olha, enquanto pessoas morrem aguardando atendimento médico, metade das obras federais paradas na área da saúde, na região Nordeste, estão aqui no Maranhão. Os dados são da Associação de Membros dos Tribunais de Contas do Brasil. O Estado é o quarto do país com mais construções paralisadas, um prejuízo para o atendimento à população e para o crescimento da economia. O seu geralzinho tem 79 anos, se sentiu mal e veio para a unidade mista, única unidade de saúde que atende os moradores de Passo do Lumiar. Ele teve que esperar mais de seis horas pelo resultado dos exames. Estou aqui, vou esperar até uma hora para poder receber o resultado do exame. Agora que é 10 e 13, até uma hora é ruim, é muito tempo. Tem dois locais que poderiam estar funcionando, que seria a UPA do Maiobão e a outra unidade mista, que foi transferida para cá. E assim, a questão, a demanda é muito grande. Muitos pacientes, muitas pessoas adoecendo, e com dois locais provavelmente podendo ajudar a comunidade e estar lá sem uso. Os atendimentos são feitos de forma improvisada aqui. É que a obra de construção da unidade de pronto atendimento do município nunca foi entregue. Aqui a demanda é muito, muito, os exames não tem no Passo, a gente tem que se deslocar para São Luís, aí não tem o tão particular. Tem muito, aqui é muito cheio, vem todos os lugares, Ribamar, aí vem todas as seitas, aí vai para o Socorrão, os casos mais graves, é muita gente mesmo. Tem que ter outro posto de saúde melhor, a UPA está lá, nunca funciona, né? A obra aqui da UPA de Passo do Lumiar começou em 2014 e deveria ter sido entregue 180 dias depois. Mas só no ano passado, a Prefeitura informou que a obra havia sido concluída. E desde então, ela está assim, com as portas fechadas para o público. Isso coloca o Maranhão como o quarto estado brasileiro com a maior quantidade de obras paradas. Um dado mais alarmante ainda é que de todas as obras paradas no Nordeste, o Maranhão também tem a maior quantidade. Segundo o levantamento da Associação de Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, 14 obras só na área da saúde estão paralisadas no estado. Uma em Anajatuba, três em Morros, cinco em Santa Luzia, uma em São João Batista e mais três em São Roberto. As obras são referentes ao programa Requalifica UBS. O Tribunal de Contas do Maranhão diz ainda que outras 38, com um contrato de execução estimado em R$ 1,5 milhão e que foram iniciadas a partir de 2009, na educação, também nunca foram concluídas. A maior parte a gente pode alencar com problemas na contratada. Às vezes são empresas que entram em falência, um bom volume também, simplesmente não houve mais repasse por parte do governo federal ou por questões realmente orçamentárias financeiras ou também porque houve alguma irregularidade na contratação. Isso precisa ser, de fato, apurado para que se dê uma solução para isso. Na unidade de saúde do Maiobão, apesar do aspecto de finalização da obra por fora, o que se vê é muito material de construção ainda espalhado. O Tribunal de Contas do Estado chama a atenção para o fato de que, uma vez paradas, retomar qualquer reforma pode custar muito mais caro aos cofres públicos. O problema é quem paga essa conta. A saúde pública vive realmente um estado alarmante, não só no Maranhão, mas no Brasil como um todo, que precisa ser enfrentado esse problema. São problemas de todas as espécies, seja de questão de profissionais, seja questão de medicamentos, seja também em relação ao aparelhamento da saúde pública, enfim, do, digamos, dos hospitais, das UPAs. Então, precisamos estar atentos para essa situação e cobrar mesmo, fiscalizar para que isso não aconteça no nosso Estado. O governo federal informou em nota que tem feito readequações na rede física do SUS para que os estados e municípios utilizem a estrutura dessas unidades para outra finalidade na área da saúde, sem precisar devolver os recursos federais. Nesse caso, o prazo para solicitar a readequação é até 30 de novembro. Trabalhadores começam a receber hoje dois pagamentos diferentes relativos ao PIS. É, o PIS-PASEP. Um deles é o abono salarial de até R$ 998,00 para quem trabalhou com carteira assinada em 2018. O outro é o rendimento anual do fundo PIS-PASEP, pago somente para quem trabalhou com carteira assinada entre 1971 e 1988. E ainda não sacou os recursos, os detalhes, mais informações com o Eduardo Alicera. Já, já, a gente vai falar sobre liberação do FGTS e do PIS também aqui no Ponte de Amaranhão. Tá bom? Mas agora a gente fala da liberação de dois aspectos aí, dois pontos aí do PIS, né? Duas possibilidades de saque. Olá, Eduardo Alicera, bom dia para você. Olá, muito bom dia, Adalberto. Bom dia a todos que acompanham o Bom Dia Amaranhão. Uma boa notícia aí para os trabalhadores que trabalharam aí o ano de 2018, vão ter direito a esse benefício. O PIS-PASEP começa a ser pago a partir de hoje, dia 25 de julho. O PIS é para servidores aí, para funcionários de empresas privadas. Começam a receber quem faz aniversário, quem fez aniversário, na verdade, no mês de junho. No mês passado, começa a receber, já pode fazer esse saque do PIS. E o PASEP é para servidores públicos, aí nesse caso, para quem tem um número de inscrição, número zero. Começa a receber também, já a partir de hoje, dia 25 de julho. O pagamento, ele é efetuado até o dia 30 de junho de 2020. Então, as pessoas podem fazer esse saque até o dia 30 de junho, um período aí muito grande, até o dia 30 de junho do próximo ano. Lembrando que quem perder esse prazo, esse dinheiro vai para o FAT, que é o Fundo de Amparo ao Trabalhador. A pessoa perde esse dinheiro, apesar de alguns casos de pessoas que já conseguiram reaver esse dinheiro por meio da justiça, mas não é interessante. Vai ter que enfrentar uma batalha judicial, caso perca, aliás, melhor dizendo, esse prazo até o dia 30 de junho do próximo ano. Como eu disse, o PIS é para funcionários de empresas privadas, PASEP para servidores públicos. A partir de hoje, esse prazo segue. Aí, nos próximos meses, em agosto, por exemplo, o servidor que fizer aniversário já no mês de agosto, ele vai receber já a partir do dia 15 do próximo mês. Pelo menos essa é a previsão. E para os servidores públicos, quem tiver terminação de inscrição aí com o número 1, também já começa a receber a partir do próximo mês. E assim segue. Lembrando que o valor máximo é o valor mínimo, salário mínimo, de R$ 998,00. Mas isso para quem trabalhou com carteira assinada todo ano passado, todo ano de 2018, aí sim vai ter direito de receber esse salário mínimo de R$ 998,00. Quem trabalhou apenas um mês, ou dois meses, ou três meses, vai receber o proporcional aos meses trabalhados aí no ano passado. Aí tem que fazer o cálculo para saber quanto recebe. O fato é que o máximo que vai receber é um salário mínimo, quem trabalhou todo ano passado, que é o valor de R$ 998,00. A gente volta com você, Adalberto. Obrigado, Eduardo, pelas informações. Daqui a pouco se volta com outras notícias, outras informações aqui do Bom Dia. Gente, o Maranhão registrou um crescimento de quase 10% no consumo de energia na primeira quinzena deste mês de julho. Segundo especialistas, essa variação é a maior do país. Quando chega a julho, o ritmo dessa casa muda completamente. Por conta das férias escolares, essa galerinha utiliza muito mais os eletrodomésticos. As duas televisões, por exemplo, acabam se transformando nos maiores passatempos. Ligadas o dia inteiro, elas sempre estão sintonizadas em filmes ou mesmo conectadas ao videogame. A preocupação por aqui já é com a conta de energia do próximo mês. Crianças o tempo todo abrindo geladeira, assistindo televisão, toda hora mudando de canal, vendo filmes, jogando, assistindo séries, que eles ficam acordados até tarde. Além das televisões, nesse período, o consumo da geladeira aumenta consideravelmente, já que ela é aberta o tempo inteiro. E isso, sem dúvida, encarece ainda mais a conta de energia. Só que na casa da Larissa, o aumento no valor da conta não tem sido novidade alguma. Em abril, a cirurgiã dentista pagou R$ 434. Em julho, o valor subiu para R$ 624, um acréscimo de quase 50%. Teve um aumento degradativo, que é sutil, e agora foi mais perceptível, que veio uma conta de R$ 600 e pouquinho, um pouco mais cara do que o de costume daqui. Entre 1º e 15 de julho, o Maranhão registrou o crescimento de 9,3% no consumo de energia, o maior do país, segundo dados preliminares da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. Para tentar reduzir o consumo de energia dentro de casa, é preciso mudar alguns hábitos, comportamentos domésticos que interferem, e muito, na conta de energia. A bandeira amarela está aplicada no Brasil inteiro, e é um período de férias onde as pessoas costumam passar mais tempo em casa, os hábitos diários mudam, as pessoas passam mais tempo assistindo TV, mais tempo com ventiladores, ar-condicionado. Então, a ideia é você dosar essa mudança de hábito, claro, aproveitar as suas férias, mas pensando que cada equipamento que você está utilizando vai ter um consumo de energia. Esse pessoal está reclamando da conta que veio para vencimento no começo de julho, imagina que vem em agosto, que é referente ao consumo nesse mês de férias, que com certeza sempre aumenta. Já na região Tocantina, é a energia da solidariedade que está contagiando as pessoas. Em Pernatriz, o projeto está levando alimento a quem precisa. Com detalhe, cada um só pega o que precisar e for consumir na geladeira solidária. Cheia de alimentos para ajudar a aliviar a fome de quem vive nas ruas. A ideia da geladeira solidária foi adotada por este grupo de pessoas, da paróquia Nossa Senhora Aparecida, no entroncamento. A geladeira foi instalada no dia 23, terça-feira, e na quarta, quando os voluntários vieram trazer mais doações, perceberam que cerca de 90% dos produtos já não estavam mais. De Deusa foi quem propôs o gesto de solidariedade. A gente viu esse projeto na televisão, foi através de um telefone que o meu sobrinho me deu, dizendo que em Goiânia eu estava funcionando. E eu achei muito interessante, lancei no grupo a ideia, e todo mundo abraçou a ideia, viu? Eliane foi contagiada pela ideia. Por estar próximo de pessoas que a gente vê sempre, que ficam aqui próximo ao viaduto, né? Colocamos a geladeira solidária nesse local, por isso, porque nesse setor, que é o setor de oficinas, aqui setor de lojas, mas sempre tem gente dormindo na rua. Os voluntários saíram em busca de um local para instalar a geladeira, de fácil acesso aos moradores de rua. E encontraram a loja do Carlos, às margens da BR-010, próximo aos viadutos. A geladeira foi colocada na calçada e ele ainda cedeu energia elétrica e algumas doações. Virou voluntário também. Fome dói, né? Eu creio que é uma ação válida. E a esperança que a gente tem é que se propague, que outras pessoas assim também o façam, né? A ideia agora proporcionou ao grupo um outro momento para os integrantes se encontrarem. Não apenas nas orações, mas também nos preparativos, organizando tudo o que vai para dentro da geladeira. Todos os dias acabam se reunindo na loja do Carlos para embalar tudo e armazenar na geladeira. O paroco de Nossa Senhora Aparecida afirma que o gesto também é uma maneira de fazer as pessoas terem consciência sobre o desperdício de alimentos. Primeiro é ver aquelas pessoas que realmente necessitam, que precisam, que possam realmente vir a essa geladeira e servir com consciência, pensar no próximo, que também se você acumula, você realmente pega muito alimento, vai faltar na boca de alguém. Então essa é a primeira consciência. A segunda é o seguinte, é que muitas pessoas na nossa sociedade, às vezes, gostam de tirar proveito, o jeitinho brasileiro, passar à frente da vida do outro. É para as pessoas que têm condição, que as pessoas realmente também possam comprar comida, que não peguem, mas que deixem para alguém. Porque se ela tira, vai faltar na boca de alguém. E eles esperam que mais geladeiras solidárias sejam instaladas pela cidade. Que legal, boa ideia, que essa ideia se multiplique, né? Bons exemplos devem ser realmente seguidos. No próximo bloco, policiais militares evitam que mãe usuária de drogas mate o próprio filho. E outras notícias da área de segurança você vai ter com Silvan Alves. E mais, ministro Onyx endossa a queixa de Bolsonaro sobre governadores do Nordeste, entre os quais o governador aqui do estado do Maranhão. Assunto para João Coutrin, já já, depois do intervalo. Bom dia, volta em instantes. De volta, o Bom Dia Maranhão ao vivo para todo o estado aqui pela TV Difusora. Nós vamos ver agora como é que está o trânsito em outros pontos da cidade. Nós estamos quatro no primeiro bloco, agora mais quatro diferentes pontos para você. Em tempo real, a gente começa pelo bairro do São Francisco. Essa é a rotatória do São Francisco. Aqui à esquerda, esses ônibus estão vindo na direção do bairro. Estão vindo do centro para cá, para o bairro do São Francisco. Enfim, esse é o movimento desse lado da avenida, aqui no retorno do São Francisco. Nesse exato momento, imagens em tempo real para você. O sol brilhando aí na Ilha do Amor. Agora, vamos para outro retorno lá do quartel da Polícia Militar. Exatamente. Aqui do lado esquerdo, esses ônibus, os carros estão passando, estão descendo no sentido Renascença. Aqui estão vindo do bairro do Calhau e se dirigindo para o bairro do Renascença. Tem uma viatura da SMTT ali, mas tranquilo. O trânsito sem registro de nenhum acidente, tem um problema nesse local. Vamos para outro retorno agora? Agora é o do Caolho. Você tem aí imagens da avenida Daniel de Latouche. Extremamente tranquilo o trânsito nesse horário. As férias, né? Está chegando o final. Semana que vem aí o negócio já muda. Geralmente o trânsito mais pesado nesse horário, inclusive, na avenida Daniel de Latouche, uma das principais da nossa cidade. Essa é uma câmera colocada em outra rotatória aqui da capital. Agora, vamos para Jerônimo de Albuquerque. Aí, sempre o trânsito mais pesado nesse horário. Aumentando o fluxo de veículos. Pessoal vindo do bairro da Coab. Estamos aí no Bequimão, essa pista do lado esquerdo, o pessoal que está vindo lá do bairro do Angelim, da Coab, para se dirigir a outros pontos aqui da nossa capital, São Luís do Maranhão. Mas eu repito, sem registro também de nenhuma, não há nenhuma anormalidade registrada. A nossa equipe de produção confirma aqui. O trânsito vai fluindo tranquilo nesses pontos que nós estamos mostrando. Imagens em tempo real para você do Centro de Controle da Prefeitura da capital. É hora de conferir o nosso giro de notícias. Vai ser lançado hoje pelo Ministério Público do Trabalho o Observatório da Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil, ferramenta digital que cruza dados públicos sobre o trabalho em idade precoce. Entre as informações que serão disponibilizadas estão a quantidade de crianças e adolescentes que trabalham em atividades agropecuárias, os números de acidentes de trabalho envolvendo essa parcela da população, os principais agentes causadores de acidentes e atividades econômicas que mais registram ocorrências com crianças e adolescentes até 17 anos. Segundo o levantamento do Ministério Público do Trabalho, aqui no Maranhão, nos últimos seis anos foram registradas 586 denúncias de exploração ao trabalho infantil juvenil. O Estado ocupa a sétima posição no ranking do órgão. Foi enterrado ontem em Caxias o estudante Gabriel Breno Nogueira da Silva Oliveira, assassinado dia 17 de julho, no centro de Teresina, no Piauí. A Polícia Civil Piauiense divulgou a foto do principal suspeito do crime, David Ferreira de Souza. David seria casado com a mulher do qual Gabriel teria mantido uma relação extraconjugal, o que, segundo as investigações, teria motivado o crime. O mandado de prisão contra David já foi expedido pelo judiciário e ele é considerado foragido. O Tribunal Justiça do Maranhão aumentou a pena de Sávio Gomes Fonseca, acusado de assassinar o professor André Arocho Fontoura, para 42 anos e 11 meses, além do pagamento de multa. O Ministério Público recorreu da sentença anterior de 27 anos de prisão, pois considerou que a qualificadora de impossibilidade de defesa da vítima não teria sido considerada, além da valorização negativa dos antecedentes criminais do acusado. O crime aconteceu em dezembro de 2017, próximo ao posto de combustível no Bequimão. A vítima foi assaltada por Sávio e um adolescente. Na fuga, ao roubar a motocicleta, o acusado atirou na vítima. Silvão Alves já está comigo. Silvão, bom dia para você. Bom dia, Adalberto. Bom dia a você. Bom dia a todos. Silvão, vamos falar de um atendimento aí da Polícia Militar, que chamou a atenção, porque uma mãe estava com um filho e as pessoas perceberam que ela tinha feito uso de drogas e que a situação era de ameaça à criança, não foi isso? Exato. Isso aconteceu já no final da noite de ontem, ali na Avenida Rui Barbosa, na comunidade da Vila Flamengo, em torno ali da cidade operária. E a senhora, ela é dependente química e foi vista desde cedo, segundo os próprios moradores, andando com essa criança. A criancinha tem seis meses e já no final da noite ela ameaçou matar essa criança. estava com a criança pendurada e ameaçando matar a bebê, quando a polícia foi chamada, foi acionada pelos próprios moradores e lá os policiais, o soldado Avelar e o soldado Paulo Mendes tiveram que intervir na situação, acabaram conseguindo dominar essa senhora com muita dificuldade e ela estava muito agitada. Ela chegou a depedrar a cela lá na delegacia, porque estava muito agitada e aí por muita dificuldade conseguiram salvar a criança. Coincidência, Adalberto, fica próximo daquele outro local, onde aquela senhora lá, dias atrás, com um problema de depressão, ela acabou afogando o próprio filho no balde, no caso de segredo de repercussão. E agora, não é por pouco que essa história não se repete, os policiais foram de imediato levar a criança, que agora está sob guarda do Conselho de Tutelar, até ser apresentado daqui a pouco em audiência ao Juizado Especial da Infância e da Juventude. E a mãe é bom lembrar que precisa de atendimento, gente. Os óleos de droga, isso é a questão de saúde pública, a gente dá esse tratamento. Exatamente. Ficaram atentos a isso. É um caso recente daquela senhora lá de Santa Inês, que teve o caso da criança também, do filho dela, que ela foi presa, autuada em flagrante, mas depois analisaram a lei e tiveram que soltá-la, porque ela precisa de ajuda, precisa de um tratamento médico. Silvão, nós tivemos no interior do estado já um caso de assalto a banco? É, já essa madrugada. Na madrugada de hoje? Isso, na madrugada de hoje. Onde foi? Os bandidos atacaram a agência do Banco do Brasil, tem as imagens aí, a agência do Banco do Brasil lá de Rosário, que ficou totalmente destruída. Utilizaram explosivos, isso aconteceu por volta de 4 horas da manhã. Essa agência, ela fica ali num ponto estratégico, na saída aí para a região dos Lençóis, aí fica bem próximo ali da estação ferroviária, próximo também do acesso à ponte. Movimentado. E é um local bastante movimentado, dá acesso à ponte, que dá acesso a morros, Presidente Juscelino e toda a região ali, toda a região ali do Munir. A princípio, teria sido visto o movimento dos indivíduos, a explosão foi tão grande que arrancou a porta central da agência. O movimento de pelo menos 4 ou 5 indivíduos em dois carros, que seriam os autores do crime. Já foram para lá equipes do COSAR, equipes do DECRIF, que é o Departamento de Combate e Arrouba Instituições Financeiras, para tentar fechar o cerco na região e quem sabe localizar esses assaltantes aí. A gente falava sobre o movimento intenso ali naquela avenida, claro que na madrugada não há esse movimento, mas assim, é um local que na cidade inteira é passagem, é local de passagem, fica praticamente ali, quer dizer, as pessoas que seguem para morros, por essa região, são obrigadas a passar por ali. São obrigadas a passar por ali, naquela região. E aí foi, sem sombra de dúvidas, mais um assalto algo dacioso, aí dessas quadrilhas aí, e que agora a polícia vai tentar identificá-los e prendê-los. Chama a atenção, ousadia, né? Muito, muita ousadia. Silvão, até amanhã. Aqui, até amanhã, Adalberto. Bom dia. Silvão Alves, que apresenta de segunda a sexta, seis da manhã, logo, Serginho, o Bandeira 2, aqui na TV Difusora. Olha, em Caxias, uma reserva ecológica que guarda uma grande diversidade da flora na região dos cocais, está completando um ano, que foi reformada e reinaugurada. A Paula Menezes mostra agora a riqueza do local. Localizada na MA 027, na estrada que liga Caxias a São João do Sote, a reserva ecológica do Iamum é cheia de trilhas, em meio à vegetação de cerrado e mata de galeria. Da natureza para o herbário, a maioria das plantas que estão armazenadas aqui são da área de proteção ambiental Iamum. Esta coleção é um local de estudos para acadêmicos e pesquisadores. E aqui no nosso herbário, a maioria das nossas plantas, que fazem parte da nossa coleção, elas têm a origem da área de proteção ambiental do Iamum. O professor Deusiano Almeida, vice-curador do herbário, faz parte da história deste laboratório no Sesc Uema de Caxias. Nos mostra a foto da primeira coleta feita na reserva, em 1990. A gente começava a pesquisar com dificuldade, não tinha livro, livro de sistemática era muito difícil a gente conseguir. E aqueles que a gente conseguia, a gente ia utilizando para poder classificar as plantas. Não era fácil, não. Realidade que mudou com a chegada da tecnologia digital e investimentos na educação superior. Hoje em dia, após um ano da reforma e reinauguração das dependências, a coleção conta com mais de 10 mil espécies. No herbário também, nós estamos acervando plantas que estão servindo para confins medicinais. O laboratório beneficia os estudos de muitos acadêmicos e mestrandos. O herbário vem para alimentar a formação dos acadêmicos de uma pós-graduação ao nível de mestrado, além disso, de ter todo o acervo para a comunidade. Já estou com o nosso colunista de política, João Coutrinho. João, bom dia para você. Bom dia, Adalberto. Bom dia a todos. Ô, João, a Polícia Federal diz que o preso confessou invasão ao celular do Moro e de autoridades. Já está tudo certo em relação a isso? É, tudo certo, mas também por um lado e outras dúvidas por outro, Adalberto. Porque foram presos, né, quatro pessoas suspeitas aí de terem hackeado o celular do Sérgio Moro e de outros membros do Ministério Público e, claro, a Polícia Federal investiga isso. O que que acontece agora? Primeiro ponto, eles localizaram 160 mil na conta do DJ de Araraquara, que é um dos acusados de hackearem. Ele disse que esse dinheiro é porque ele trabalha com bitcoins, né, aquela moeda digital. Sim. E que seria disso. Ele tem uma renda mensal de 10 mil por mês e, portanto, 160 mil na conta dele seria dessa renda por conta dos bitcoins. Segundo ponto, um dos acusados, né, o Walter, chegou a dizer para o advogado, para um dos advogados dele, que essas mensagens hackeadas do Sérgio Moro nas conversas com o Deltan Dallagnol, né, seriam vendidas para o PT. Ele afirmou isso segundo o advogado, ou seja, essas mensagens seriam vendidas para o PT, ou seja, o PT entrando, portanto, na história a partir dessas declarações. Outro ponto que precisa também ser analisado, Adalberto, aí, é quem compraria, portanto, além do PT, essas mensagens. Não há uma confirmação em relação a isso. O PT alega que há uma orquestração, né, por parte do Sérgio Moro, tentando incriminar o PT, ou seja, tentando aí colocar os adversários do presidente Bolsonaro e do próprio Sérgio Moro na história. Ou seja, há mais uma orquestração, assim como fizeram com o presidente Lula. Essa é o que o PT alega, ou seja, no sentido de colocarem ele. Portanto, há a investigação. No momento da prisão de um desses hackers, eles localizaram, num dos computadores também, o celular já, né, do Paulo Guedes, ou seja, ele foi hackeado e já tinha dados do Paulo Guedes nesse telefone. O importante também, por outro lado, Adalberto, é o seguinte, é que independente, né, se for o PT que mandou ou não, que queria comprar ou não, ao que tudo indica, as mensagens são verdadeiras. Ou seja, então, independente disso, tem que se investigar também, o Moro também tem que responder por isso. Ou seja, todos os acusados, aliás, aqueles que cometeram crime virtual, né, crime cibernético, esses crimes aí previstos na lei, e também se investigar das mensagens, ou seja, duas faces da mesma moeda, desse mesmo prisma. Então, é necessário abordar esses dois pontos em relação a essas acusações. É claro que isso continuará sendo investigado. Ainda tem um outro aspecto, né, John, que agora estão tentando obrigar o portal a revelar as suas fontes. A gente sabe que pela própria legislação é um direito que nós temos, que os jornalistas têm, que os meios de comunicação têm, de preservar as suas fontes. Nós somos obrigados a dar as fontes e aí isso se aplica também a esse caso, claro, independente de quem seja a fonte, mas o portal não é obrigado a revelar. Tem que preservar a fonte, Adalberto. Claro, o jornalista, né, do Intercept, não pode dizer quem... Agora, sim, se foi praticado um crime, se os hackers, né, aí foram contratados, não sei por quem, ou pelo PT, ou pelo Intercept, ou por outros partidos de esquerda, é claro que isso tem que ser investigado. É óbvio, tem que responder por isso. E também o Sérgio Moro, pelas mensagens que ele até então não disse que são inverídicas. John, tivemos essa semana, quer dizer, semana passada, já aquele comentário do Bolsonaro em relação ao Nordeste, em especial ao governador aqui do Maranhão, e agora esse comentário foi endossado lá no governo? Foi, foi. O ministro Onyx, né, ontem ele deu uma entrevista à rádio Gaúcha e endossou as críticas do presidente Bolsonaro aos governadores do Nordeste, dessa vez não com preconceito, não com uma frase desse tipo. Ele diz o seguinte, que tanto o governador Flávio Dino, quanto o governador da Paraíba, o João Azevedo, eles adotam posturas dúbias, ou seja, em Brasília eles adotam uma postura e nas suas bases outras. Ele diz que independente disso, vai ser mantido o pacto federativo, claro, e o Maranhão não será prejudicado em relação ao envio de recursos, apesar da postura tanto do governador Flávio quanto do governador da Paraíba. E falando nisso, Adalberto, hoje, quinta-feira, claro, o desembargador Zé Joaquim, presidente do Tribunal de Justiça, assume o governo do Maranhão interinamente, né, por conta das férias do governador Flávio Dino, que volta na segunda-feira. Obrigado, João, até amanhã. Obrigado, até amanhã. Diogo Coutinho, nosso colunista de política aqui do Pondia Maranhão. No próximo bloco, saiba detalhes da liberação de recursos do FGTS anunciadas aí pelo governo federal ontem. É, vem aí, o quadro é da sua conta, a gente volta já já, depois do intervalo, um instante só. Estamos de volta com o Bom Dia Maranhão ao vivo para todo o estado pela TV Difusora. O governo federal anunciou ontem detalhes sobre a liberação do FGTS, do Fundo de Garantia, por tempo de serviço para trabalhadores ativos e inativos. O governo federal calculou um aumento aí de 0,35% ponto percentual adicional nos próximos 12 meses na economia brasileira. E a geração é de quase 3 milhões de empregos nos próximos 10 anos. O dinheiro ainda não está na conta, mas já tem gente fazendo planos. Pretendo sacar e investir. 42 bilhões de reais poderão ser sacados. A intenção do Ministério da Economia é aquecer o mercado, que tem tido um desempenho abaixo do esperado nos últimos anos. A expectativa é que ajude o crescimento da economia um pouquinho, né? Porque como nós estamos num período, num fraco desempenho da economia, não vai crescer pelas projeções nem 1%, a ideia é que isso dê um gatilhozinho para, pelo menos, conseguirmos crescer 1 ponto alguma coisa por cento neste ano de 2019. O governo pretende permitir um saque anual de contas ativas e inativas em caráter definitivo. Todos os anos, o trabalhador retiraria um percentual do saldo ou um valor fixo. A equipe econômica afirma que tomou cuidado para que a liberação não descapitalize o fundo, que financia projetos de moradia popular, saneamento e infraestrutura. Isso é uma solução momentânea, é como se uma pessoa que não tivesse emprego recebesse um abono, uma bonificação só um mês. É claro que ela vai consumir parte daquela renda, vai gerar mais produção, mais venda, mas é um efeito momentâneo no tempo, né? O ideal seria que, por exemplo, as pessoas conseguissem emprego para aí ter uma renda formal todo mês e aquecesse a economia, né? O governo federal detalhou nesta quarta-feira como será a liberação do saque das contas ativas e inativas do fundo de garantia. As retiradas de até R$ 500,00 por conta poderão ser feitas a partir de setembro. Haverá também um saque anual de até 40% do saldo. Na semana de suspense, o governo anunciou as regras para a liberação do dinheiro do fundo de garantia. Para este ano, o limite de cada saque foi confirmado em R$ 500,00 para as contas ativas e inativas. Quem tem conta na caixa recebe o dinheiro automaticamente. Os clientes que não quiserem receber o recurso devem avisar ao banco e o dinheiro volta para o fundo. Quem não tem conta na caixa deverá seguir um cronograma que vai ser divulgado. E os saques poderão ser feitos a partir de setembro. Já no ano que vem, os trabalhadores poderão fazer saques anuais do FGTS, o chamado saque aniversário. Quem quiser migrar para essa modalidade deve avisar a caixa a partir de outubro deste ano. Os trabalhadores que fizerem a adesão não poderão fazer o resgate total de conta em caso de demissão sem justa causa. Quem optar pelos saques anuais só poderá voltar à modalidade anterior, dois anos depois da primeira mudança. A parcela do saque aniversário varia conforme o saldo e vai de 5% a 50% do total. Quanto maior o saldo, menor a porcentagem. Por exemplo, quem tem até 500 reais poderá sacar a metade. Já quem tem mais de 20 mil reais e um centavo poderá sacar 5%. No discurso, o ministro da Economia explicou que só adere ao novo sistema quem quiser. Ele não é obrigatório. O que nós estamos oferecendo hoje é uma alternativa, é uma oportunidade a mais de saque dos fundos FGTS. O presidente Jair Bolsonaro falou em empregar melhor o dinheiro já existente. Estamos garantindo mais liberdade para o trabalhador decidir o que fazer com o seu dinheiro. Estamos aumentando a remuneração do trabalhador sem onerar empregadores. O governo também anunciou a liberação para saques do fundo PIS-PASEP. Neste caso, não há prazo determinado para retirar o dinheiro. Quem tem recursos no PIS fará o saque na Caixa. E quem tiver no PASEP, no Banco do Brasil. Com todas essas medidas, a equipe econômica calcula o crescimento em um ano de 0,35 ponto percentual no PIB, o produto interno bruto. 30 bilhões de reais devem ser injetados na economia só em 2019. E 3 milhões de empregos devem ser criados em uma década. Hoje é quinta-feira, dia do nosso quadro é da sua conta. E nós vamos falar sobre mais detalhes sobre essa liberação do governo em relação ao FGTS, recursos do FGTS e do PIS também. Convidamos a estar conosco aqui no estúdio, o economista Felipe de Holanda. Professor, bom dia. Bom dia, Adalberto. Professor, que avaliação é possível fazer de uma medida como essa diante do cenário econômico que nós temos no Brasil? Assim, objetivamente, que análise você faria dessa medida adotada? Agora já temos aí o detalhamento dela. É uma medida bem-vinda. Sem dúvida nenhuma, a economia brasileira está estagnada. Então, ela promove um pequeno incentivo ao consumo. 81% dessas contas do FGTS, são 250 milhões de contas, 100 milhões ativas, 150 milhões inativas, tem menos de 500 reais. Então, realmente tem um impacto para essas pessoas importante. Agora, com relação a essa conta de quantos milhões de empregos vão ser gerados, a gente deve levar em consideração que isso só impacta o consumo momentaneamente. Como disse meu colega economista, Eden, que falou na reportagem, essas medidas não estão vinculadas a novos investimentos, a contratação de pessoas, como, por exemplo, aconteceria com, por exemplo, projetos de investimento em saneamento básico, em transportes, em portos, aeroportos. Então, o governo continua não dando resposta para a retomada do investimento público que tem a capacidade de puxar o investimento privado. Mas é uma medida bem-vinda. Professor, essa medida foi anunciada pelo governo. E aí, em relação à questão dos empregos, há uma expectativa de quase 3 milhões de empregos formais que deverão ser criados nos próximos 10 anos. Essa expectativa em relação aos empregos, você acha que ela é um tanto quanto exagerada? Quer dizer, não dá para botar na conta agora já de imediato que essa situação vai acontecer? Você foi um pouco além da conta, digamos assim? Eu acho que sim. Eu gostaria de ver os cálculos. Realmente, 0,35% do PIB são 40 bilhões de um PIB que é pouco superior a 7 trilhões. Mas isso é consumo. As pessoas estão gastando em consumo. Tem uma coisa, um lado atraente, que é utilizar o recurso do FGTS para tomar empréstimo consignado, por exemplo, e a um juro mais baixo. Mas de que maneira isso se liga com o processo contínuo de geração de empregos? Não está claro. E é importante considerar o seguinte, o ministro anunciou também que vai haver uma aceleração da retomada, da retirada dos recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador, do FAT e do BNDES. Então, ao mesmo tempo que nós estamos destinando recursos para o consumo, nós estamos tirando recursos de um banco de investimento que tem capacidade de financiar a infraestrutura e gerar muitos empregos. Isso é preocupante, não é? Isso é preocupante. Professor, a questão ainda do investimento público, o que é possível perceber? Nós já tivemos aí seis meses, já se passaram, já estamos aí no sétimo mês do ano, já entrando para o oitavo. Que balanço é possível fazer nesse primeiro semestre? A sensação que a gente tem, quer dizer, os números também, muitos deles indicam isso, é que o país está parado aguardando as tais reformas. Já tivemos a aprovação em primeiro turno, é o principal assunto na volta do Congresso Nacional depois do recesso, mas a sensação que temos é exatamente essa, que continua tudo parado desde o início do ano. O ano não começou ainda. Do ponto de vista do investimento público, nós temos uma situação pior, inclusive, que no governo Temer. Quer dizer, um ajuste fiscal muito forte e o corte de recursos mesmo. Então, a retomada do investimento público não aconteceu. Agora, é inegável que estão havendo avanços na parte da infraestrutura. Por exemplo, concessões na parte de ferrovias, na parte de estradas. E a aprovação da reforma da Previdência, ainda com essas mudanças, mesmo que apenas em primeiro turno, na Câmara Federal, abriu um caminho para um maior otimismo por parte dos investidores estrangeiros. Então, a gente está vendo entrada de recursos para bolsas e para aplicações no Brasil, o que levou, por exemplo, a cotação do dólar a 3,70, que é um mínimo em quatro meses. Então, existe um certo otimismo, mas continua aquela política de ajuste fiscal permanente, com corte em setores que são, por exemplo, investimento, assistência social, saúde, educação. E esses cortes, todas essas rubricas, elas têm um alto impacto em salário e, portanto, em consumo. Na medida em que você está restringindo isso, a economia continua presa. As pessoas que estão assistindo a gente agora ficam imaginando, R$ 500,00, mais ou menos essa é a faixa, essa é a faixa do primeiro saque. O que fazer com esse dinheiro? Paga o empréstimo que tem no banco, usa esse dinheiro para consumir. Tem gente fazendo, inclusive, já piada na internet sobre o que fazer com esse dinheiro. Tem uma própria reportagem que o SBT mostrou ontem, que o nosso senhor falou, vou encher o tanque do carro e é o que dá para fazer. Quer dizer, não dá para fazer muita coisa com esse dinheiro. De fato, é muito pouco dinheiro. Nós podemos dizer que a mudança das regras de reajuste do salário mínimo teve um impacto não tão grande, mas quase tão grande quanto esse, o fato de você reajustar o salário mínimo nesse ano somente abaixo da inflação. Até então, a regra que vinha desde o início dos anos 2000 até 2016 era de você reajustar o salário mínimo com a inflação do ano anterior e com o crescimento do PIB de dois anos anteriores. Isso acabou e isso tem um impacto muito negativo para a economia, principalmente nos estados nordestinos e do norte, em que o salário mínimo tem um papel muito importante na indexação das aposentadorias, do benefício de prestação continuada. Então, veja, o governo está ajudando com essa pequena quantia, no caso do saque do FGTS, do PIS, mas, ao mesmo tempo, está retirando da política social ao fazer um ajuste do salário mínimo abaixo até da inflação. O pior dos cenários é pegar esse dinheiro para dar uma entrada em alguma coisa e dividir, parcelar o restante de uma compra de algo que pode ser, inclusive, adiado. Quer dizer, não dá para se endividar a partir do momento que se recebe um valor como esse. É verdade, a gente tem que levar em consideração que uma parte das pessoas vai usar esse recurso para bater dívida e aí não tem um ganho líquido no consumo. É claro que melhora marginalmente a situação do crédito, mas, assim, eu reafirmo o que eu disse inicialmente. São medidas bem-vindas, mas a gente precisa ver o investimento público sendo retomado porque é o que é necessário em uma situação de estagnação de mais de quatro anos que a economia brasileira está vivendo. Comecei aqui no Bom Dia, no 4E da sua conta, com o professor da Universidade Federal do Maranhão, Felipe de Holanda. Obrigado pela presença aqui na TV Difusora. Eu que agradeço. Vamos mudar de assunto. Hoje é comemorado o Dia Nacional da Mulher Negra, você sabia? Uma programação musical foi montada para comemorar a data já desde ontem. A música como valorização da cultura e, em especial, da mulher negra. Foi assim a primeira edição do projeto em homenagem ao Dia Nacional da Mulher Negra e ao Dia da Mulher Afro-Latino-Americana. Essa festa é uma festa que eu já vinha pensando ela há muito tempo, de festejar o Dia Nacional de Tereza de Benguela, assim como o Dia Internacional da Mulher Negra Latina-Americana e Caribenha. O 25 de julho, como o Dia da Mulher Negra no Brasil, foi instituído pelo governo federal em 2014. Tem sido visto como uma data de comemoração, mas ao mesmo tempo de ativismo. De acordo com a Organização das Nações Unidas, dos 25 países com maiores índices de feminicídio no mundo, 15 ficam na América Latina e Caribe. No país, 200 milhões de pessoas se identificam como afrodescendentes, de acordo com a Associação Mulheres Afro. É muito importante essa valorização, principalmente no nosso estado, que a população negra é a maioria, a cultura negra é muito forte no tambor de crioula, no bumba, meu boy. E participar disso é extremamente enriquecedor, tanto para o meu projeto de sete de escotecagem, tanto para mim como pessoa. A noite contou com a participação de DJs e também da cantora Célia Sampaio. Nesse dia bem significante, que é o Dia Internacional da Mulher Americana, Latina e Caribenha. Então, essa data é muito importante. Poucas pessoas, tem algumas pessoas negras que nem sabem da existência dessa data importante para nós, mulheres negras. Olha, está sendo realizada hoje no Terminal da Integração da Praia Grande, uma ação também na Coab, em alusão ao Dia do Motorista. Várias entidades estão no terminal fazendo, realizando nesse momento um trabalho educativo com os profissionais. Os detalhes dessa ação você vai conferir ao meio-dia na hora dele, tá bom? Vamos lá, vamos para três cidades aqui do nosso tempo, o nosso mapa com três cidades para a gente encerrar o nosso bom dia de hoje. Vamos começar por São Luís, na capital, sol e aumento de nuvens pela manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. Mínima de 23, máxima de 32. Em Pela Tris, hoje a previsão do tempo é sol com algumas nuvens, não chove, mínima de 20, máxima de 35 graus. Lá em Caxias, hoje, sol com aumento de nuvens, não chove, mínima de 23, máxima de 34 graus. Um ótimo dia para você que se liga na TV Difusora, outras informações no portal M10. Amanhã, 7 da manhã, a gente vai estar por aqui com o nosso Bom Dia Maranhão. Tchau, tchau, até amanhã. Um ótimo dia para você.